Aqui nesta mesa Minha triste mágoa Aqui nesta mesa Foi onde eu vi Você me dizer Te amo E se aqui voltei Foi pra recordar Mas só me contive E puse a chorar E molhei de branco O povo vermelho Que é o som, por favor Não soube de mim Traga uma bebida Se não tem uísque Pode trazer pinta Porque nesta noite Quero amanhecer E se por acaso For fechar o bar Deixe esta mesa Do lado de fora Com muita cerveja Eu pago mais caro Pra beber aqui Quer só um, por favor Não sorri de mim Traga uma bebida Se não tem uísque Pode trazer pinta Porque nesta noite Quero amanhecer E se por acaso For fechar o bar Deixe esta mesa Do lado de fora Com muita cerveja Eu pago mais caro Pra beber aqui Pra beber aqui O lado de fora E se por acaso Quer mesmo, porque o belong E gostou mais caro